Salve, salve galera do canal, estamos mais uma vez de volta aqui ao canal, sejam todos bem-vindos, um forte abraço aí para todos e uma excelente semana, que Deus nos abençoe. Então galera, o negócio aqui é o seguinte, esse glitch aqui, fácil, fácil, funcionando, hein? Continua funcionando, beleza galera? E a gente vai estar postando aí para vocês. Então, nossa amiga da Muhar, que nos ajuda aqui, para nós, ele criou a sessão, nos convidou para a sessão e nos convidou para o bunker dele, ok? Todo o processo aqui é feito dentro do bunker dele, né? Quer dizer, o começo do glitch. E, de preferência, que vocês tenham bastante vaga nas executivas, tá? Que você tenha as executivas todas vazias, aí para vocês encher de L, 60 L de personalizado aí, nas executivas. E no com, vocês precisam ter um RH8, um carro que vocês vão perder, que vai ser substituído pelo L de personalizado, ok? Beleza, conseguimos aqui. Vamos lá, o glitch fica mais demorado até por causa dessa PSN do caramba. Mas a bobeira foi minha mesmo, que eu não preparei antes a atividade recente. Mas vamos lá para o glitch. Corre ali, ó, na direção do círculo azul. Beleza, galera? No círculo azul. E vocês vão apertar duas vezes PS. Vai ficar nessa tela aqui, ó. Durante três minutos. Seu amigo tem que avisar que você sumiu do minimapa, beleza? Ele aperta duas vezes para baixo. Ele não vê você no minimapa. Ou ele aperta Option. Em seguida aperta Touch, né? Porque nós estamos dentro do bunker e dentro de propriedades. Não dá para ver o minimapa. A não ser que você aperta Touch. Touchpad, né? Aperta Option. Aperta X para ampliar o mapa. E aperta o Touchpad. Aí você consegue ver. No caso, ele já está me falando ali, ó. Que eu não estou aparecendo para ele no mapa. Então o glitch está... Belezinha aqui no começo. Está belezinha. É bem por aí mesmo. Continuando assim, está tudo certo. Já se passaram três minutos. Agora vou cancelar aqui, ó. Cancelei. Vou ficar na tela preta. Beleza? Atividade recente. Cancela. Vai aparecer essa tela. Não aparece o personagem. Entra em Kit Criminal. Bolinha, bolinha, bolinha. Apareceu o personagem. Comece o suicídio. Se tudo deu certo, nosso personagem vai aparecer lá nas docas. É isso aí, galera. Glitch quase feito. Para quem está fazendo o glitch do teleporte aí, fácil sim. Bem mais fácil ainda. Eu não fiz ainda o glitch do teleporte. Mas para quem está fazendo ainda, ou para quem está fazendo aí, vocês apertam aqui, ó. Glitch do teleporte é a mão com açúcar. Põe lá na executiva. Aperta X e já vai aparecer lá. Beleza, galera? Mole, mole, fácil, fácil. O amigo também que tem que ir para o com lá para frente da minha executiva. Ele já... Também, se ele estiver com o glitch do teleporte também, ele já aperta X e já vai lá para frente já também. Olha quantos L eu já fiz agora há pouco. É em questão de poucos minutos, não é muito tempo não. Agora, se não estiver com o glitch do teleporte, aí você pega o carro e vai até lá. E seu amigo pega o com e vai até lá também. Porque vale a pena fazer esse esforço aí, esse pequeno esforço aí. Porque depois, o glitch é massivo, galera. E como diz o fera dos glitches, Hunter Clan. Meu amigo que é inscrito aí no canal, monstrão. Fácil, fácil, funcionando, galera. É fácil, fácil, funcionando. Deixa seu like porque vale a pena. É um atrás do outro. É um carro atrás do outro. Beleza, galera? Já, já volto lá com vocês na executiva. Chame seu com antes de chegar na executiva. Um pouquinho antes, viu? Chegar na executiva, já chama seu centro de operações móveis. Estamos aqui, galera, em frente já. Quase em frente já a executiva. O nosso amigo já está ali com o centro de operações móveis. Desculpem aí o fundo musical aí. Se vocês gostarem da música, beleza. Se não, me desculpem porque... Tá em festa aqui na rua hoje. Tá complicado. Mas, beleza. Então, vamos lá. Nosso amigo já está ali. Eu já pedi o meu com antes de chegar aqui. Como eu disse. Então, galera, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês que eu não falei no começo. Vocês têm que ter um RH8, um carro gratuito dentro do com, tá? Quando começar o glitch. Ok? Ou qualquer outro carro que vocês queiram perder, descartar. Tá bom, galera? Uma coisa muito importante também que eu esqueci de falar. Esqueci não. É uma dica que eu vou dar para o pessoal do Xbox One. Que eu não jogo o Xbox One porque eu não tenho. Tá? Então, naquela parte lá que corre para a bolinha azul. Vocês segura, seta para baixo. Vocês segura, dá uma andadinha com o analógico. Quando chegar perto da bolinha azul. Vocês vão no Franklin. E vão ficar nessa tela preta aqui, ó. Durante três minutos. Beleza? E vocês vão bugar do mesmo jeito. Aí, como no Xbox One não tem atividade recente. Vocês, na parte de atividade recente. Vocês seguem um amigo com modo de mira diferente. E vocês vão fazer o glitch belezinha também. Do mesmo jeito que a gente faz aqui no PS4. Vocês vão fazer aí também. Beleza, galera? É isso aí. Agora, eu vou me direcionar aqui para o meu centro de operações móveis. Que eu já tenho um RH8 aqui dentro. Tá? Vou colocar para substituir. Vou ficar numa tela preta. Infinita. O que acontece? Meu amigo Adamo Halley vai sair da sessão. Ele saindo da sessão. Meu personagem desbuga. Olha lá. Adamo Halley saiu. Apareceu ali embaixo. Meu personagem desbuga daqui. O que eu faço? Cometo suicídio. Vocês viram que loucura? O carro apareceu lá dentro do con dele. Do... Do bunker dele, né? Do con não. Do bunker. É, um glitch muito louco. Fácil, fácil, funcionando. Aí, Hunter. Tamo junto e misturado. Demorou. É nóis. Tem acompanhado os vídeos aí? Sempre deixe o meu like, viu? As vezes a gente não comenta porque o tempo tá corrido pra caramba. Muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, mexendo com obra e tal. Mas eu sempre abro o vídeo e deixo o meu like. Assim como o canal do Pedro, o canal do... Nego Drama, todos os canais parceiros aí. O Japa BR, o Gliteiro BR. Nem sei se é inscrito no meu canal também, mas eu gosto muito dos vídeos das explicações do Gliteiro. E o Capitão Caverna também, mano. Capitão Caverna é da hora. Eu gosto pra caramba do Capitão Caverna. Super gente fina. Forte abraço aí, Capitão Caverna. É nóis. Tamo junto. Capitão Caverna explica também as coisas direitinho, rapaz. Bacana. Show de bola. Se não for inscrito ainda, se inscreve aí, rapaz. Se inscreve aí. Dá uma força pra nós aí. Bora ser parceiro de canal aí. E lembrando que o link de todos os canais que eu citei aí, na descrição de todos os meus vídeos. Beleza, galera? É nóis. Tamo junto. Se a gente trabalhar unido, a união faz a força. Ajudar sempre, atrapalhar jamais. Esse é o nosso lema. Se vem aqui, ó. Coloca outro RH... RH8. Embolou a língua aí, governo? Ó, quando você entrar com o carro na executiva, tá? Primeiro tem que entrar. Entrou. Saiu aqui, foi expulso dentro do carro, que é automático, né? Quando a gente entra na executiva. Você já... Coloca outro RH8 no centro de operações móveis. Que é pra dar tempo da notificação de chegada, né? Vamos pagar isso aqui. Essas mensagens aqui, que... Esse cara é chato, esse ensaio, né? Beleza, compramos um carro pra lá. Vamos lá. Trocar a placa. Glitch mastigado aí pra vocês, galera. Merece muito o seu like, porque é massivo. Agora você não precisa mais do seu amigo, é semi-solo. Seu amigo foi embora, já era. Vai fazer o que ele quiser. Vai trocar tiro na sessão, vai matar, vai fazer outra coisa. E você continua aqui, ó. Duplicando um carro atrás do outro. Já dupliquei mais um. Então, bora lá. No centro de operações móveis, novamente. Só aguardar a notificação de chegada, galera. Só isso. Para o glitch correr tudo certinho, tudo belezinha. Beleza. Bem explicado. Bem compreendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Fazer uma pirueta aqui. Ver se o carro chega mais rápido. Dar uma enroladinha. Notificação de chegada. Deixa seu like aí, monstrão. Como diria o mito Mercena. Ei, Mercena. Fiz muitos glitches, hein. Através do seu canal. Mercena anda meio sumido. Notificação de chegada. Beleza. Vamos lá, novamente. Substituir. É como se a gente estivesse dentro do bunker do amigo. Está vendo? O carro é puxado para dentro do centro de operações móveis. Como se estivesse dentro do bunker do amigo. Aí aconteceu isso aqui, ó. Suicídio. Mais um carro. Duplicado. Leva na executiva. Quando entrar na executiva. Pede outro Elige. RH8. No centro de operações móveis. Para entregar no centro de operações móveis, galera. Sempre. Ó o maluco lá arrebentando o meu carro, mano. NPC. Miserável. Vou dar um teleguiado nele para me chamar a polícia. Aí vocês... Essa foi engraçada. Aí vocês chamam... É... Vamos entrar aqui. Vamos entrar. Vou explicar novamente, cara. Estou fazendo a segunda vez para vocês verem que é rápido e fácil. Muito fácil. E está funcionando. Aproveita. Terça-feira tem atualização novamente aí. A Rockstar corrige esses grits fácil assim. De duplicar massivo. Corrige rápido. Esse grits aqui está até demorando já. Ó. Vem aqui na Legendary. Motosport. Organizar por preço. LGRH8. Põe no centro de operações móveis. Beleza. Triângulo. Você sai daqui da internet. Aí você apaga essa para não se confundir. Está vendo? Notificação confirmada. Apaga. Deleta. Do celular. Para não se confundir depois. Aí você não vê a notificação de chegada. Aí fica confuso. É só você olhar ali. No celular. Você vai ver que chegou. Mas apaga a anterior. Certo, galerinha? É isso aí, ó. Mais um carro duplicado. Mesmo procedimento. Não tem mistério isso aqui. Não tem mistério mais. Tá? Bugou lá a primeira vez. Depois. Não tem mais segredo nenhum. Pediu o carro. Espera a notificação de chegada. Se direciona lá para o com. Fica ali. Espera a notificação de chegada. Deu notificação de chegada? Aperta para substituir. Vai dar aquela bugada louca. Você vai aparecer lá dentro do bunker. No seu amigo. Sendo puxado para dentro do com dele. E aí você espera um pouquinho. Que dá uma telinha preta rapidinho. Aí depois você fica naquela tela mesmo. Aqui balançando assim. Comete suicídio. Pronto. Outro carro duplicado. Ali é. A mulher gostou até do meu carro. Que está tirando foto ali, ó. Meu carro está bonito mesmo, hein, dona? Meu carro está foda. Cor mod. Do comando aí do Manenoc. Show de bola essa cor aqui. Gostei pra caramba. Bom, galera. Já deu notificação de chegada ali. Vou fazer mais esse último aqui. Bora lá. Uma telinha preta, rápida. Ficou balançando assim, ó. A tela. Menu de interação. Suicídio. Pronto. Mais um carro duplicado. É fácil ou não é? Mais fácil que isso, meu amigo. Só mamão com açúcar. Geralmente o carro parece assim, ó. Todo torto, todo esquisito no meio da rua. Mas não tem problema. O negócio é duplicado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, executiva. Mais um carro. A coleção. Se estivesse três executivas, tudo vazio aí, ó. Você enche tudo. 60 carros, são 60 carros, numa bugada só. Meu amigo já está lá. Na guerra, sei lá o que está fazendo. E eu continuo aqui, ó. Duplicando, de boa. Ó. Vou pedir outra RH8. Legendário Motosport. Organizar por preços. Eu vou aqui, eu tiro, excluo essa confirmação de entrega. Vou lá e troco a cor da placa novamente. E é mais um veículo duplicado, galera. É muito rápido ou não é? É top, é show de bola. Esse glitch aqui é o melhor que está tendo aí, ó. De todos os glitch aí, ó. É o melhor que está tendo. Com a ajuda de amigo, logicamente. Beleza, galera? Mais um carro duplicado aí, é meu. Tamo junto e misturado. Beleza? É isso aí. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Uma ótima semana para todos. Tamo junto, galera. E eu fui! Fui!